Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês essa skin aqui, totalmente gratuita. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo pra ele fazer essa skin com você. E me ajude a chegar aos 200 mil seguidores. E bora pro vídeo! Você ainda compra Robux no Roblox? Passa na Freezy Comunity. O link está aqui fixado nos comentários. A melhor loja de Robux barata entrega na hora. E também você pode ganhar Robux grátis. Link no meu perfil. Para criar nossa skin totalmente grátis, eu vou colocar aqui uma conta totalmente nova. E vamos colocar minha data de aniversário e coloque a sua aí pra saber se é a mesma que a minha. Já tô vendo muitos comentários aí que o pessoal tá falando que nasceu no mesmo mês que o meu, hein? Vou colocar qualquer ano aqui. Beleza, confirmar. O nome aqui dessa skin vai ser Skin Azul e Branca. Bom, se tem esse nome, não tem. Vamos colocar assim. Um, dois, três, quatro. Skin. Beleza. Masculino. E vamos lá. Pronto, criamos nossa conta. Agora nós vamos vir aqui no avatar, conferir. E deixar ela toda quadrada, tá bom? Vamos vir aqui em personalizar cabeça e tronco. E vamos deixar ela quadradona. Mas vamos aqui em tronco e tirar o tronco. Beleza, já ficou quadrado. Braços. Tirar também. É... Selecionar, né? Tirar o selecionamento aqui. Tirar também o das pernas. Aí aqui vai do seu gosto. Deixar aqui do jeito que você quiser aqui e achar melhor, tá bom? Pronto. Já está aqui quadradão. Aí, antes de nós mudarmos aqui as coisas aqui e colocarmos também ele todo branco. Já está branco, né? Minha conta nova. Se você não tiver, você deixa ele todo branco aqui no tom de pele, tá bom? Você vai escolher essa paleta aqui. Agora nós vamos em um jogo para podermos pegar a roupa, tá? Que é o short aí, branco e azul com estrelas. Nós vamos nesse jogo aqui, ó. Mulher Maravilha. E vamos entrar nesse game aqui, ó. Bora lá. Entramos no jogo. Agora nós vamos seguir aqui reto que nós precisamos pegar. Tem moedas e eu vou ensinar a vocês como pegar essas 100 moedinhas, beleza? Mas antes, já falo pra vocês. Se inscreve no canal e deixa o like se você está gostando desse tipo de vídeo. E coloca aí uma skin aí que você viu em algum canal ou alguém fez uma skin grátis pra me trazer aqui pra vocês. Pra seus amigos também conseguirem fazer, tá bom? Bora lá. Segue a setinha aqui. Vamos falar com a Mulher Maravilha. Aperta aqui em seguinte, seguinte. Vamos lá. Beleza. Pode fechar aqui, ó. Esse é o short que nós vamos pegar, tá bom? Vamos fechar. Aperta seguinte. Beleza. Nós temos que fazer essas missões aqui pra conseguir pegar as moedas, tá bom? Então a primeira que nós temos que fazer é descobrir o tempo, ó. Conseguimos uma já aqui, ó. Clica aqui e coleta, tá? Agora, nós temos que ir até o topo lá da montanha pra conseguir algumas moedas. Então vai seguindo aí o passo a passo que eu tô fazendo aqui, ó. Onde que eu tô indo. Eu vou seguir subindo essas escadas aqui, tá? Vamos lá. Subir as escadas. Mas tem que ir lá no topo daquela montanha lá, galera. Vamos aqui. Tem um bug aqui antigo que dava pra subir por essa cachoeira. Vamos ver se eu consigo subir aqui, ó. Vamos aqui. Vamos pular, vamos pular. Pra ver se dá pra subir. Aí, ó. Nadando, ó. Mas acho que é bugado. Então vamos fazer aqui o normal mesmo pra não perder muito tempo. Vamos vindo aqui pra esquerda. Vamos subindo. Ó. Vai aparecer aqui a mensagem pra nós fazermos as missões. Vamos aqui. Vai seguindo esse caminho. Dá pra subir por aqui, ó. Pela montanha aqui. Deixa eu ver se dá. Até acho que é mais rápido. Se não tiraram os bugs de subir aqui, vai dar certo. Aí, ó. Vamos indo aqui. Vai pulando, galera. Subindo aqui a montanha toda, ó. Vamos indo aqui. Vai indo. Vai pulando. Opa. Travou. Opa. Opa. Acho que é mais pra cá, galera. Se não vai dar errado aqui. Vocês vão falar que eu sou noob. Vamos aqui. Subir pra cá. Vai pulando. Pula aqui. Vai tentar subir do jeito mais fácil vocês conseguirem aí, tá, galera? Mas nós temos que ir lá no topo, lá, ó. Eu acho aqui bem mais rápido pra subir, tá? Vai pelos lugares que tá meio assim, ó. Beleza. Subimos aqui. Ó, já fizemos a topo da montanha. Já pegamos mais uma moeda. Aí, ó. A gente tem que subir agora nesse escudo aqui, ó. Vamos esperar ele descer. Enquanto isso, vai pegando a moedinha aqui, ó. Beleza. Estamos com 20 moedas. É... 40 moedas. Então vamos aqui. Eu esqueci. Não exatamente pode fazer dessa sequência, tá, galera? Que eu tô fazendo. Você pode fazer a seixar melhor. Ó, vem aqui. Beleza. Subir. Nossa, me errou de novo o nuvo ali. Ó. Só subir aqui no escudo. Quando chegar lá no topo, você vai aparecer a conquista. Beleza. Pegamos mais moedas aqui. Já estamos com 60 moedas. Agora pode descer aqui. E vamos fazer a próxima. Agora, nós fizemos essa parte de trás aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui uma cascata, né? De... É... De água. Pra nós conseguirmos o restante das moedas. Não é pra cá. Aqui, ó. Nós vamos lá no final dessa cascata. E vamos achar um acampamento escondido, tá? Pra nós conseguirmos aí conquistar duas missões. E ganhar as 100 moedas. Pra nós comprarmos a nossa roupa. Lembrando que essa roupa aí é roupa clássica. Então, você pode usar ela em qualquer jogo, tá bom? Não é nenhum moletom nem nada. Vamos aqui até o final. Ó. Tem a bem aqui, ó. Vai vir aqui e vai cair aqui, ó. Nessa parte aqui. Tem um acampamento, ó. Tem aqui. Aqui, ó. Essa cascata aqui. Opa. Não, caralho. Você não vai ficar preso aí não, né? Não vai ficar preso aí não, né? Ai, não fica preso aí não, bonequinho. Ufa. Pronto. Vamos subir aqui. Era pra ter que ir pra um acampamento. Mas porque o boneco ficou preso ali, eu não consegui. Aqui, ó. Acampamento aqui, galera. Vamos aqui na parte do acampamento. Beleza, conseguimos aqui a missão. Clicamos aqui e conseguimos duas missões, tá vendo? Mais 20 moedas. Aperta aqui. E mais 20 moedas. Pronto. Temos as 100 moedas aí. Muito fácil de pegar, tá? Agora é só você apertar aqui em reiniciar pra voltar lá do início. Da onde nós começamos o game. Beleza. Começamos aqui. Agora é simples, galera. Vamos pegar aqui e ir no reto pra nós ir comprar a nossa roupa. Vamos aqui. Vamos aqui nessa parte aqui, ó. Aperta aqui o meu UF. Aperta aqui é pra vocês. E compra aqui a roupa, ó. Pronto. O emblema. Compramos a roupa. Beleza. Agora pode sair desse jogo. Agora vamos aqui em personalizar, tá bom? E vamos aqui em roupas. Aqui. E vamos aqui em calças. E está aqui a nossa roupa. Nós podemos agora vir aqui no corpo. E deixar ele todo branco ou azul. O que você preferir, né? Deixar aqui todo azul, ó. Assim. Ou todo branco. Pode tirar também essa roupa aqui, ó. Essa camiseta aqui, ó. Do noob. Beleza, ó. Tiramos o cabelo. E agora nós precisamos de um novo item. Ah, galera. Também a cabeça. Se vocês quiserem deixar outro estilo de cabeça. Tua cabeça clássica. Tirar essa. Deixar ser normal que eu mais gosto. O rosto. Eu gosto de deixar esse rosto aqui, ó. Bem clássico. Agora nós vamos pra outro jogo. Vocês vão clicar aqui, ó. Em escrever Nerf. Aí que vai aparecer esse daqui, ó. Nerf Hub. Vamos entrar aqui nesse jogo. Bora lá pegar o outro item. Ao entrar no jogo, vai aparecer aqui. Vocês apertam em jogar. Aperta aqui em ok. Agora nós vamos aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. Que está aqui o item. Está vendo, ó. Itens Nerf. Você vai apertar aqui. E, ó. Aparece aqui. Mil bilhetes pra você pegar esse óculos. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar, ó. Vem aqui. Tá? E vamos em Moto Blitz. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Está vendo, ó. Não esquece, galera. Vamos aqui, ó. Em Moto Blitz. Agora você vem aqui nessa parte aqui. E aperta aqui em Interagir com o item. Pronto. Ganhamos o emblema. E também ganhamos o item. Bora lá conferir como vai ficar nossa skin. Já estamos aqui em Personalizar. E agora vamos aqui, né. Clicar aqui. E vamos aqui em Acessórios. Em Rosto. E pronto. Aqui está nossa skin. Completamente pronta. Muito top. Você pode mudar também a cor da pele que você quiser. Pode mudar aqui também a cabeça e o rosto. Colocar o rosto aqui normal, né. Pera aí. Rostos clássicos. E colocar esse também. Que fica muito top também. E essa aqui é uma skin pra vocês aí que não tem skin grátis. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreve. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte e me segue se gostou. Tchau. 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 Tchau.